Olá, pessoal! Você pode mexer na resolução, como se fosse uma coisa mais legível ou não, e tem filtro, como se fosse bem pixelado ou se fosse jogar no LCD. Bom, eu acho que talvez eu vou testar... Isso aqui é difícil, difícil. Então tem como você testar duas coisas difíceis e uma coisa fácil. Vamos dar fácil primeiro, que eu nunca joguei esse jogo. Ei, tia, tia, eu estou em casa. Não tem como dar de novo a língua. Geralmente ela está me esperando na porta. O que está acontecendo? Eu estou meio... Eu tenho meu ioiô. O X é o ioiô. Meu Deus, o Y fez o quê? Então pulo. Parry Attack Ah, o Y é um parry. Vamos tentar rapidinho, só para mexer. Vamos botar um LCD. O LCD. O LCD deixa assim. O outro cara o quê? Parece que mudou muita coisa não, mas... E tem o normal. Vamos deixar o normal. Vamos deixar o normal por enquanto. Vamos deixar o normal por enquanto. Meu Deus, muito bom. Eu pulei e ele caiu mesmo assim. O que eu botei aqui? Ah, eu sabia que isso acontecia. Ok, eu consigo bater de trivela. Eu consigo pegar as coisas longe. Estou levando porrada de graça. Pronto. Tchau, tem o que ela? Tchau, tá? Tchau, tá? Ai, como que eu romperei vida? Ah sim Como que eu romperei vida? Ah sim, oh meu Deus do céu Sai, 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 sai Ai, para a vida, tem uma florzinha, para a vida Tô gostando de trol Vitor, vitória, vai pra lá Deixa eu botar só para ver como é que fica Do LCD Oi tio, tudo bem? Como é que vai ser agora? Oh, que fofinho Eita, quanto que ela precisa? O que é isso? Oh meu Deus Que isso, Jesus Eita O que é isso? 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 Ahn... Caraca, a minha tia acabou entrando na minha... Eita! A consciência dela foi para o ioiô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu trocar rapidinho de novo. Eita! A ver está dando ioiô continuando e eu beço a foto. Tá bom então. Tá bom então. Tá bom então, tá bom então, tá bom então. Tá bom então, tá bom então, tá bom então. Não, não, não. Não! Não! Oh meu Deus do céu. Tá bom então, tá bom então. Tá bom então, tá bom então. Tá bom então, tá bom então. Tá bom então, tá bom então, tá bom então. Tá bom então, tá bom então. Só tem parry, não tem dodge. Tá bom então, tá bom então, tá bom então. 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 Tá bom então. Tá bom então, tá bom então. Tôoom a porrada. Tôoma porrada. Ô meu Deus do céu. Cai! Hummm 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 Ah Hummm Ha 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 Oh Jogar velho longe Ok Tutututututu Olha Habilidade da criança E Show Um offs Do 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 action Hummm Ah revenue massacnya De Kingdom cortar de agi Que loucura Ok Oh meu Deus Vamos adornar que eu caí Olha, olha, olha Para você ver Meu Deus do céu Por que isso está acontecendo comigo Ele ficou te carregando Ah, mano Ele é bem empurrada de graça Sai para lá Estou de saco cheio Caceta, todo mundo Ai, que mal vergonha Sai para lá Ai, toma aí seus otários Onde mortal Vamos para cá Agora em vida Ih, esse é só falta Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Como é que eu caí na água Como é que eu caí na água Como é que eu caí na água Ai que ódio Como é que eu preciso desse dinheiro todo Eu estou morrendo O que é isso Ah, ali está Dá para pular Dá para pular Agora eu tenho vida Ah, eu hein Olha só Olha só Olha só A energia da alma, olha só. Aham, olha, então tá, então eu tenho que pegar as outras baterias para ela ficar completa de novo. Aqui, aqui eu faço o quê? Aqui, aqui eu faço o quê? Dá para usar o... mexer o equipamento. Ok, ok. Isso, Jesus Cristo. Ah! Dá para ver quanto de vida o inimigo tem. Interessante. Eu acho que é só isso, né? Dinheiro. Aham, Pipit, estamos no South Plaza, no meio da cidade. Ai, que bonitinho, vai ficar sorrindo. Olha, tem um mapa. Nossa senhora. Acabou, o Demo, né? Acabou. Muito obrigado. Vamos voltar rapidinho? Porque tem lá um... Que é difícil, né? Aqui, ó. Tem um chefe. Vamos tentar um chefe para ver como é que é. Dois antes desse chefe. Eu posso ir aqui. Olha, tem gente aqui. Oi, tudo bem com você? Ok. Ok, se eu precisar de algo mais pelo print Olha, um monte de coisas aqui liberadas Vamos lá Vê o inimigo Mais um de vida Ok Que engraçado Que todos eles falam do off-string, né? Todos eles falam do off-string Mais um Consegui upgrade Olha, eu tenho Atapar mais um Oitocentos Aqui Ah Ah Pera, quanto dinheiro eu tenho? Conseguiu ver? Tem quatro mil Eu posso Eu posso pegar mais do que o normal E ficar Endividado Ah 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 Mano, o dinheiro que eu tenho não vale Eu vou ter conseguido mais Eu não vou pegar mais nada Não quero, eu já vou receber coração Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Ah Tá bom Pelo visto parece que o A parada desse jogo Ah Ah É você conseguir acertar ele Ah Telecom Ah 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 Eu vou com a rada de graça, tá vendo? Ai que delícia o meu ioiô batendo em tudo Toma! Ok, eu consegui pegar aqui, eu consegui pegar aqui Oh meu deus Começou, 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 começou a palhaçada, começou a roubar Começou a roubar, olha isso Só roubar, só roubalheira Olha isso, olha isso Meu deus do céu, ele tá doido Com licença Com licença Com licença Começou a roubar, assim Talvez Se eu jogasse mais Eu conseguiria Me entender melhor, mas Muito confuso com a minha cabeça Muito confuso com a minha cabeça Essa coisa de acerta aqui Vai pra lá e vem aqui, não sei o que Porque eu achei, pelo trailer Parecia que eu ia poder controlar O ioiô Mas não, ele é focado em bater E rebater Rebound, né? Aí já não é mais com a minha cara Mas, super fofinho o jogo Quem sabe, talvez, se eu tiver com mais paciência No sentido de conseguir entender como é que funciona Ou conseguiu jogar Ou então vai ser igual agora Aconteceu com esse chefe Que foi na base do Vambora E joga pra lá e joga pra cá E joga pra lá e joga pra cá É o jeito Até a próxima Tchau, tchau